E agora ela implora que é de volta aquele meninim Nas antigas não dava bola, eu chegava a passar um venenim E hoje em dia, na melhora, graças a Deus os planos tá fluindo E a carença foi embora, te confesso, tô bem melhor sozinho E aquele foguete que eu via passar, eu já conquistei E aquela morena que ia me deixar, eu que abandonei É que o mundo girou, e Deus abençoou É que o mundo girou, e Deus abençoou E aquele foguete que eu via passar, eu já conquistei E aquela morena que ia me deixar, eu que abandonei É que o mundo girou, e Deus abençoou É que o mundo girou, e Deus abençoou Deus abençoou E juntamente com a R&D estourou E agora ela implora que é de volta aquele meninim Nas antigas não dava bola, eu chegava a passar um venenim E hoje em dia, na melhora, graças a Deus os planos tá fluindo E a carença foi embora, te confesso, tô bem melhor sozinho E aquele foguete que eu via passar, eu já conquistei E aquela morena que ia me deixar, eu que abandonei É que o mundo girou, e Deus abençoou É que o mundo girou, e Deus abençoou E aquele foguete que eu via passar, eu já conquistei E aquela morena que ia me deixar, eu que abandonei É que o mundo girou, e Deus abençoou É que o mundo girou, e Deus abençoou Deus abençoou E juntamente com a R&D estourou Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solto agora, hein É o funk da quebrada, carralho, barulhando tudo